Opa, beleza? Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso código e por enquanto a gente tem só o método de salvar um pedido lá com sucesso, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, aqui no pedido service, deixa eu só ajeitar aqui o meu teclado aqui no meu pedido service, a gente tem um método de salvar, aí como eu falei, vou deixar um pouco mais rico aqui o nosso conteúdo de teste porque, como eu falei, a gente está aqui no treinamento e a ideia desse treinamento é deixar você mais capacitado aí para estar disputando vagas aí do mercado, então eu vou deixar a nossa classe aqui um pouco mais rica mesmo que a gente não use lá no nosso controller, mas a gente vai usar lá no nosso teste então isso aí é importante, e esse conhecimento aqui pode ter certeza que você vai usar aí na sua empresa ou então de repente você quer entrar numa empresa nova e a empresa vai te mandando um teste para você fazer e nesse teste pede para fazer a cobertura de teste das suas classes aí de serviço, né, os testes unitários então vamos lá, vou fazer o seguinte, agora eu vou criar um método que vai devolver o pedido que vai ser uma busca por ID, então vou fazer assim, o pedido vai devolver o pedido e aqui vai ser buscar buscar ou falhar, que aí ele vai buscar pelo ID, né, ou ID e aqui vai ter um nome ID, essa busca como eu falei, ele vai dar sucesso ou vai falhar aí nesse buscar ou falhar, é bem fácil de suplementar, vou colocar aqui pedido de repositor, aí aqui dentro tem alguns métodos ó, tem vários métodos aqui lá dentro do repositor, e um deles é o find, é o find by porque se eu usar esse find on, ele espera, como para entrar ali, é um example aí é esse aqui que espera um long ID se eu der um corte vírgula aqui, eu vou retornar ele vai retornar para mim um optional só que a gente quer que ele retorne o pedido o que a gente faz? se a busca der sucesso, dentro desse optional vai ter o pedido se não, vai ter isso aqui, ó or else or else throw aí esse, ó, veja tem esse or else throw que é um método normal, não retorna nada mas aí aqui dentro existe esse or else, ó que espera uma uma expressão aí a gente pode usar ele, ó cadê? é esse mesmo ó, ele espera tem alguns que esperam um function, um predicating, um consumer mas a gente vai usar o que espera uma expressão aí como é que a gente faz? como a gente está usando aqui o Java 11 o Java 11 ele já tem também é você já pode usar as funções lambdas do Java 11 então eu coloco isso aqui, ó que é uma função lambda e isso aqui só que é o que acontece antes disso aqui a gente precisa falar qual que é a exception que ele vai lançar ó a gente tem essa função aqui aí se eu vim aqui, ó no service a gente tem aqui dentro essas exceptions aí eu posso fazer assim, ó vou pegar esse negócio exception e aqui eu boto o class deixa eu ver se eu escrevi certo o else throw aham se eu escrevi certo deixa eu ver aqui ó else throw é negócio exception .class que tal que tal E aí e não tem assim ó E aí é o sim E aí o que eu sei isso aqui mas acho que eu tô escrevendo errado aqui é vai acontecer assim ó se isso aqui acontecer eu vou lançar um new negócio exception e isso correto e aí vamos recaturar aqui e se é nessa música de sucesso ele vai retornar pedido se der problema ele vai retornar essa exceção aqui ó negócio exception aqui dentro eu vou colocar assim ó pedindo o pedido de id não existe uma base de dados show agora já tem a gente já tem a implementação aqui do pedido ele vai buscar caso não existe ele lança essa exceção aí lá no pedido service a gente faz assim no pedido service test né o que a gente vai fazer aqui a gente vai fazer assim é void deve falhar você vai falar na busca é uma busca de pedido é não existente show aqui a gente coloca roboteste e a gente colocou o arroba display, né? display nem deve falar na busca de período que não existe massa aí aqui a gente vai colocar o seguinte eu vou colocar uma variável aqui que vai ser o id que vai ser um l um long, né? e aqui eu vou colocar o acerte 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 trouxe aí acerte trouxe aí nesse acerte trouxe aqui, ó aqui acho que eu tava confundindo aqui a gente coloca a gente recebe a a exception e a gente e a gente coloca uma function então eu vou colocar assim ele vai lançar essa exceção aqui e aí a gente vai ter uma ação aqui que a gente vai testar aqui dentro isso, tá bom? a isso daqui retorna uma uma exceção, né? ele pode retornar uma exceção só que aqui eu vou colocar é o trobo que vai ser um accession genérico aí de nós, né? e aqui a gente vai validar o pedido ponto buscar o falhar id aí a gente aqui embaixo coloca assim acerte aí a gente pode colocar o acerte aí o acerte vai ser exception ponto get message aí aqui a gente vai colocar uma mensagem, né? porque essa mensagem aqui, ó essa mesminha vou tirar aqui, ó exatamente eu vou colocar uma coisa não mais aqui, ó vou ter essa exclamação pra gente testar e eu vou executar e eu vou ver o que é que vai dar pra gente ver a falha, né? pra ver se ele buscou lá e vai apresentar beleza, ó ele esperava esse resultado o pedido de ID 1 não existe na base de dados né? só que aí ele recebeu esse resultado o pedido de ID 1 não existe na base de dados com a exclamação no final beleza? aí aqui eu venho coloco exclamação deixa só os os carrinhos vão passar aqui a gente tá aqui é assim mas beleza vamos lá vamos testar de novo aqui, ó e show agora sim a gente conseguiu fazer o teste aí funcionar perfeitamente ó aí aqui ele tá acusando que a gente pode simplificar como é isso? como a nossa Lambda só tem uma execução uma linha de código a gente pode deixar ele dessa maneira aqui, ó posso fazer isso daqui isso aqui e essa linha vou deixar apenas isso daqui, ó mas olha aqui novamente, ó tá vendo? veja que ele insiste em tá importando tudo vamos voltar e testar novamente aí dá pra dar um play aqui, ó deve falhar na busca de pedido não existente boa aí mas funcionou porque assim, ó quando você estiver fazendo seus testes na sua de cobertura né teste tintário você tem que testar tanto é a parte aqui dando certo como o teste dando falha também tá só dizendo aqui que não tá sendo usado nesse método é porque a gente tá usando ele só aqui, né mas eu posso fazer assim, ó só atribui um só atribuir uma variável aqui que ele vai parar de reclamar ali na frente vou fazer assim perigo salvo que aí ele para de reclamar aqui beleza tá funcionando aí agora deixa eu ver o que é que dá pra fazer aqui mais a gente tem buscar falha ah eu esqueci de falar que é o seguinte por exemplo digamos que aqui a gente não tem esse teste vou colocar comentário aqui aí como é que eu faço pra ver como é que tá a cobertura de teste lá na frente a gente vai ver sobre um plugin aí que é do Jaco pra gente gerar relatório da cobertura de teste mas aí se eu vim aqui ó tem esse botão do play aí a gente tem a opção de rodar com coverage se eu clicar e rodar com ele aí ele vai apresentar aqui alguns números que a gente pode estar usando ele tem 100% de cobertura na classe mas em termos de método ele tem 66% de cobertura ele tem 3 métodos mas só testou 2 aí linha de código também 66% aí você vai baixar aqui ó se eu vier no no pedido service ele fica verdinho aqui ó os lugares que ele passou ó tô vendo que aqui tá verdinho verdinho aí aqui ele não ele não fez o teste ele não passou a gente tem essa linha de código dentro da pedido service mas ele não tá sendo usado por ninguém nem por teste nem por nenhuma outra funcionalidade então eu vou botar aqui ó e eu vou dar novamente como coverage vamos esperar pronto aí agora no nosso relatório ele tem 100% de de cobertura na classe 100% de método e 100% de linhas também então já apresentou uma linha de melhora aí referente aos nossos testes sanitários a gente já conseguiu fazer a cobertura completa beleza então é isso aí nessa aula a gente aprendeu a fazer o teste de dando falha né o teste de dando falha aqui não só o teste buscando a gente não vou não vou deixar pra próxima aula pra gente fazer o teste buscando aqui com sucesso beleza então pra próxima aula a gente vai fazer a busca do pedido com sucesso então a gente se vê na próxima aula forte abraço aí valeu